Olá meus amigos, olá minhas amigas, vocês que acompanham o meu canal, o canal Sussa, deixo um abraço aqui, Mixa Rodrigues, a todos vocês, meus agradecimento a cada um dos meus inscritos que visualizam meus vídeos, que compartilham, que deixem aí suas digitais, seus likes, vou deixar para você aqui, Neg, de Nelson Gonçalves, isso aqui foi o início das serenadas, que hoje é chamada de Serena, música linda, um clássico, Neg, seu amor, e seu carinho, diga que você já me esqueceu, pisar machucando, com jeitinho, esse coração, que ainda é seu, diga que o meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi minha um dia, diga que já não me quer, negue que me pertenceu, eu mostro a boca molhada, e ainda marcada, eu vejo seu, negue seu amor, seu carinho, diga que você já me esqueceu, pisa machucando, com jeitinho, esse coração, que ainda é seu, diga que o meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi minha um dia, diga que já não me quer, negue que me pertenceu, eu mostro a boca molhada, eu mostro a boca molhada, ainda marcada, pelo beijo seu, diga que o meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi minha um dia, diga que já não me quer, negue que já não me quer, negue que me pertenceu, eu mostro a boca molhada, que ainda marcada, pelo beijo seu, pelo beijo seu, pelo beijo seu.